O programa Aula Paraná completou três meses e virou um exemplo para o Brasil no ensino à distância. Tanto que o secretário estadual da educação está sendo cotado para assumir o Ministério da Educação em Brasília. Houve a reportagem da Simone Munhoz mostrando como esse programa manteve a qualidade de ensino no Paraná durante essa pandemia do novo coronavírus. Acompanhe. A aula começa com um controle remoto na mão. Há três meses a Camila estuda assim. Ela está no primeiro ano do ensino médio da rede pública do Paraná. Desde que as escolas fecharam por causa da pandemia de coronavírus, a aluna descobriu um novo jeito de aprender. Montei minha rotina e que eu determinei os horários para cada coisa. Ficou muito mais fácil e eu posso dizer que eu prefiro muito mais estar estudando em casa online do que presencial, porque eu faço meus próprios horários. Você pode dizer que todos os professores que vieram são competentes e eles estão fazendo um ótimo trabalho em questão disso. Desde que os trabalhos presenciais foram suspensos, o programa Aula Araná uniu tecnologia e educação. As aulas são produzidas, gravadas e editadas nas escolas. Hoje, os professores conversam com cerca de um milhão de alunos da rede estadual. Tem todo o trabalho em casa de procurar o conteúdo que é determinado pela secretaria, produção dos materiais, então os exercícios adequados à idade, imagens. Mesmo eu não tendo eles aqui para ter uma dúvida, uma pergunta, um questionamento, mas muitos me dão essa devolutiva pelas mídias, que é muito importante, interessante, é uma novidade para a gente também esse feedback, que estão gostando da aula, que estão entendendo. Para garantir que todos os alunos tenham acesso ao conteúdo, o Aula Paraná tem três canais na TV aberta, um canal no YouTube, o aplicativo pelo celular, a sala de aula virtual, além de atividades impressas para os alunos que não têm acesso à internet. A solução de aula não presencial criada no Paraná virou referência no país. Os professores treinaram o Google Meetings, treinaram as ferramentas virtuais, foram se empoderando e trazendo os alunos para as aulas virtuais. Hoje a gente tem mais de um milhão de alunos participando das aulas virtuais entre os nossos diferentes canais. O aluno ou aluna, eles assistem pela televisão o conteúdo. E a lição de casa, em geral, eles fazem pelo celular. Agora, a boa notícia é que não consome do pacote de dados. O governo paga para o aluno poder fazer as lições de casa e interagir com os seus professores. Em números, a gente tem aproximadamente 4 milhões de lições de casa feitas todos os dias pelos nossos alunos. E também temos 10 mil aulas virtuais dadas pelos nossos professores todos os dias. Porque é muito importante o professor ver o rosto do aluno e o aluno ver o rosto do professor e dos colegas. Uma aula virtual no Paraná já é uma realidade. Para aqueles alunos que realmente não têm um celular, por exemplo, que o pai não pode emprestar o celular para o aluno porque usa o celular para o trabalho, existem as atividades impressas que estão funcionando bem e também a escola abre um pequeno número de alunos para que eles possam usar o laboratório da escola para estudar. Então, essa é a possibilidade e essa foi a maneira que o Paraná encontrou para trazer 100% dos alunos para as aulas remotas. Olha, esse jovem que você acabou de ouvir aí, parece mais um estudante, é o secretário estadual de educação, Renato Feder. E ele é o mais cotado, no momento, para ser o ministro, o ministro da educação. O possível substituto do Abraham Weitraub, aquela desgraça que foi embora do Brasil. Graças a Deus que foi embora do Brasil. O cara ficou todo esse tempo no ministério, não fez absolutamente nada e só arrumou confusão, encrenca, polêmica, gratuita, brigou com os chinês, fez um pandemônio dentro do governo e não fez nada pela educação. E ainda quando foi embora, diz, não vejo a hora de sair do Brasil. Já foi tarde.